Música Bancada CNRT considera a bancada do governo pânico, o resultado da lição presidencial, não é, apresenta, lei regula, que não é, presidente. VICE-CHEF Bancada CNRT, Deputado Patrocínio Fernandes Bajemen, 2ª Semana Nenha Tete, Iniciativa Bancada Governo, Fretalim, PLP, Rokunto, não é, apresenta, lei regula, que não é, presidente, não é, a nessa demonstra sentimento pânico e a instituição política atual, também é a lição presidencial, já tudo, povo lá com uma confiança da coligação refere. Patrocínio afirma, política que o projeto lê, 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 oz, a promover a democracia e a timor-leste, mas, bê, a tora mate a democracia. CNRT, Nenha Herene, demonstra-se pânico, frustração, nós, e, 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 a situação política da Uarra também, com a apresentação de proposta ao projeto de lei, a tudo-dune, que justifica, O presidente da República é uma violação grave e clara da Constituição da República. O presidente da República é uma violação grave e clara da Constituição da República, que é uma violação grave e clara da Constituição da República. O presidente da República é uma violação grave e clara da Constituição da República e clara da Constituição da República. O presidente da República é uma violação grave e clara da Constituição da República. O presidente da República é uma violação grave e clara da Constituição da República, que é uma violação grave e clara da Constituição da República.